O número de ações judiciais contra planos de saúde aumentou tanto que já ocupa a primeira posição no ranking de processos judiciais julgados no Tribunal de Justiça de São Paulo. Dona Regina não imaginava que a dormência nos braços e até a tontura que sentia eram consequência de um problema na coluna cervical. Estava pressionando a medula e estava pressionando a horta. A solução era fazer uma cirurgia, colocar placas e parafusos para fixar a coluna. Cliente do mesmo plano de saúde há 30 anos, ela nem desconfiou que tivesse problema para autorizar o procedimento. Passou um mês aguardando a resposta positiva e teve a cirurgia remarcada quatro vezes. Eles me aprovaram essas placas, agora não aprovaram os parafusos. Dona Regina decidiu então entrar com uma ação na justiça. A resposta saiu no mesmo dia e ela pôde ser operada. O não pagamento de um remédio, a recusa de uma prótese e o reajuste abusivo no valor das mensalidades são as principais queixas dos clientes de planos de saúde. Eles até tentam achar uma solução junto às operadoras. Quando não encontram uma saída, recorrem à justiça. É o que mostram os números da justiça de São Paulo. Foram julgados mais de 25 mil processos no ano passado contra planos de saúde. Na sessão de direito privado, este tipo de ação já ocupa o primeiro lugar nos assuntos mais julgados, com um crescimento de 15% em relação a 2016. São cerca de 127 novos casos por dia. A negativa acaba ocorrendo sem uma justificativa médica. Vem baseado no custo que aquele material cirúrgico vai impactar na operadora de saúde. Mais de 90% dos casos são favoráveis ao consumidor, como foi o da dona Regina. Ela não tem dúvida do que irá fazer caso uma situação como essa venha a se repetir. Eu vou entrar rapidinho na justiça, não tenha dúvida. A Associação Brasileira de Planos de Saúde lamenta o cenário de judicialização da saúde e afirma que, em muitos casos, liminares são concedidas sem avaliação técnica ou uma segunda opinião médica. A Associação Brasileira de Planos de Saúde é um dos casos de milhares que, em muitos casos, liminares são com ação de direção de saúde. A Associação Brasileira de Planos de Saúde é um dos casos de milhares que, em muitos casos, liminares são com ação de direção de saúde.